Oi, gente! Hoje eu vou responder a uma pergunta feita pelo Roberto Veloso que chegou pra mim no Portal do Olhar Digital. Ele quer saber se tem algum dispositivo que poderia enviar os vídeos que estão no notebook direto pra TV e sem usar fios. E a resposta é sim, Roberto! Uma das formas mais simples de fazer isso é usando esse aparelho aqui, o Chromecast. É só instalá-lo na sua televisão, configurá-lo na rede Wi-Fi da sua casa e pronto! Agora você já tem como ver vídeos, filmes, séries e até mostrar as fotos que estavam só no seu notebook direto na telona da TV. E sabe o que é melhor? Nada de fios! Adorei! E sempre que você tiver qualquer dúvida, é só falar comigo nas redes sociais. Use a hashtag LuExplica que eu respondo tudo.